Oi, oi! Bora pra academia. Acordei agora, 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 agora. O dia tá meio ruim, meio chuvoso, mas eu vou mesmo assim, né? Tem que ir, gente. Tem que ir. Vou me ajeitar agora, escovar o dente do barco, tudo assim que... E é isso. Me ajeitar agora e tomar um café. E ir pra casa minha. Tô sem nada. Desde o último vídeo que eu fiz da minha alimentação, para zico... Tem uma mania de lombexampo, eu não entendo. Desde a última vez que eu fiz, né, da minha alimentação, eu mudei minha dieta, tá? Então, hoje eu vou mostrar basicamente também o que eu tô comendo, porque... Eu tô tomando suplemento também. Vou adocumar. Botei ele de lado. Deu uma agarrada. Isso ali, ó. Aqui, gente, é meu whey, tá? Já tem a quantidade certa, 30 gramas que eu consumo de whey protein. Eu, normalmente, como desse iogurte aqui, aquele azul, todo azul, sabe? Que é o natural. Esse aqui é natural desnatado. Mas tem dois ingredientes só, então dá no mesmo. E o gosto, gente, desse tipo de... Desse tipo de iogurte, tem gente que fala que não gosta, né? Ah, eu não gosto, não tem gosto, sei lá. Realmente. Pra comer ele puro... Eu não ligo não. Eu acho gostosinho. Mas ele não tem sabor. Esse meu whey, gente, é igual leite ninho, ó. Sério. Leite em pó, real mesmo. Fica maravilhoso. Deixa eu... Bota! Porque eu já tinha separado ontem, então eu não perdi tempo. Hoje, e nem comi errado. Gente, vou mostrar pra vocês enquanto eu misturo aqui. O cachorro de vocês, qual a linguagem de amor deles? Que o meu é toque. Onde ele deita, ele tem que estar encostando a gente. Olha, ele tá em cima dos meus dedinhos. Vou mostrar. Ó meu pé. Olha ele em cima. Deitadinho. Ele é muito assim, cara. Ele tem que estar encostado na gente. Pra ele ficar legal. E é isso. Aí eu misturo muito bem. Tô pegando. Sempre fica mais pelotinha. Mas é porque eu gosto do whey praticamente puro. Eu só não como o whey puro porque eu engajo, né? Com o pó todo. Mas fica uma delícia, gente. Eu gosto muito. A ideia, na verdade, gente. O whey não é pra ser ruim. Tem muito whey gostoso. Esse meu, ele é de qualidade. Porque falam assim, ah, se o whey é gostoso, ele não é bom. Não é isso. O meu é de qualidade. É o mesmo que a minha nutricionista usa. E ele é muito gostoso. Muito gostoso. Ele tem gosto de leite em pó. Entendeu? Ele não tem... Eu não gosto de sabor tipo chocolate, baunilha, morango. Eu gosto do... Ele é igual leitinho, cara. Eu gosto muito mesmo. Muito, muito, muito. Ó, gente. Fica assim depois. Muito cremoso. Eu amo de paixão. E meu café da manhã é isso. É o iogurte. Isso aqui eu gosto. Eu prefiro misturar no prato fundo. É mais fácil de mexer. Aqui tem 750 ml. Já tomei, né? Pra tomar o suplemento. E uma maçã, tá? É... Minha dieta mudou. Eu tô mais restrita. Pra... Menos carboidrato. É uma só... Comprei pra semana. Menos carboidrato. E mais proteína. Porque além de eu querer perder gordura. Eu quero ganhar massa, né? Então essa é a principal pra ganhar massa. Mas sem... Encher. Perdendo gordura ainda. É uma refeição muito leve. Eu não gosto de comer... Tá pesada de manhã. Eu adoro... Iogurte com ele. De verdade. É muito docinho. É o meu doce do dia. E é isso, gente. Esse é o meu café da manhã. Eu vou falar outra coisa que eu esqueci. Bebe muita água. Muita água. Muita água mesmo. Tem que beber. Ah! Isso que eu ia falar. Eu já tô seguindo essa dieta que a gente mudou. Três dias. E foi tipo assim. Eu realmente falei. Ainda mais porque eu tô tomando esse suplemento. Eu não quero de rebote nada disso. Aí... Eu tô seguindo super certinho. Eu tinha super pesadinho pra... Nesses três dias. Tipo, já dei uma desinchada. Sabe? Ontem eu usei como minha refeição livre. Um hambúrguer. Que tava maravilhoso. Ai, muito gostoso. E... Metade de um pastel de chocolate com banana. E pra sobremesa. Então... Hoje... Comi errado. O que que eu faço? Você volta. Volta pra dieta. E segue sua vida. Então hoje eu vou malhar. E tô seguindo minha dieta. É maçã, filho. Dá um pedaço. Igual passarinho. Tem que comer. Para pro filho. Uma maçã assim. Eu sei que o uva não pode. Não vou lá. Ok? Desculpa. Não vou lá. Não é só comida. Pega aí. Ae, rapaz. Tá achando que? Agora eu tenho uma luz. Gente, investimentos nesse canal, tá? Acho que só a interna. Que eu não tenho como ficar levando isso pros lugares. Mas... Já vai facilitar muito. Ver se vocês sentem a diferença. Comprei uma duas. Tava querendo há um tempo. Aí comentei com minha irmã e ela tinha duas. E ela não tava usando essa uma. Então eu vi quanto que ela pagou. E comprei dela. E pronto. Chegou mais rápido. Vocês gostaram? Deu diferença? Descabelada porque eu tava de cabacete. Mas já tô no banco. E depois é academia, tá gente? Dei uma... Bele pulada aí no Spritz. Então como eu tava vivendo aqui... Diga que eu ia mudar. É muito mais ruim. Tchau, gente! Oi. Europa foi impossível. Almoçinho, que mozão feio hoje. Vida de madame, né, gente? Vai malhar e quando volta o almoço tá pronto. Estamos indo passear agora, já almoçamos, nós dois. Estamos indo passear e fazer a atualização da semana do Lá na Obra. Não vai estar nesse vídeo. Eu vou linkar o vídeo aqui pra vocês se atualizarem de como que tá lá. Gente, tô até cansada. Ele saiu primeiro que eu e perdi até a minha xuxinha. Olha ele prestando atenção. Perdi até a xuxinha. Desci até o carro aberto. Os iguais são muito de vir aqui, passear. E aí ele fica meio agitado. Eu abri a porta do carro e ele saiu pelas minhas costas. E não deu tempo de pegar a coleira. Sorte que ele quis marcar o território. E aí ele fez xuxinha no posto e eu tenho que pegar a coleira. Ele tá vidrado com o pessoal lá jogando tênis. Vidrado, vidrado. Bora. Voltando do passeio, fui descansar, botei uma série pra assistir. E fui fazer meu lanche também. À tarde eu como pão, queijo minas. E depois do pão eu tenho um chocolatinho que é uma delícia. Gente, eu tô assistindo... É... Esqueci o nome. Oh meu Deus. Mother Family. Só que eu tava nos últimos episódios. Eu tava tipo adiando muito. Olha, esse é o chocolate. Ele é maravilhoso. Ele é 70%, mas assim... Ele é muito gostoso mesmo. Quem faz dieta vale a pena. Ou quem só gosta mesmo, vale muito. Eu tô com essa roupa do nada porque... Eu tava adiando já há um tempo. Mas domingo é um dia perfeito pra isso. Eu preciso separar minhas roupas. O que eu não uso mais, que eu vou vender. O que eu quero vender, mas precisa de reparo na costureira. E o que eu ainda quero usar, mas precisa de reparo na costureira. E o que eu vou continuar usando. Assim, meu estilo mudou muito. E ultimamente, com a obra, né... Pra quem não sabe, já saiu o vídeo. Nesse vídeo aqui eu já citei o vídeo 20 vezes. É... Com a obra que a gente tá fazendo, construindo na nossa casa e tudo mais, a gente não tá saindo. A gente, digo eu e o João, né? Então a gente tá evitando muito gastar dinheiro. E pra não gastar dinheiro, a gente não sai. Se sai é tipo... Evita o máximo, tá? Enfim. E aí, gente, eu não tô usando mais minhas roupas de sair. E quando eu vou sair, eu já não me sinto mais bem usando aquele tipo de roupa. Então eu vou separar isso. Por quê? Agora, como eu também tô focada na academia, minhas roupas de academia estão poucas. Então eu quero ainda vender essas roupas pra eu poder dar uma reformulada no meu armário e, inclusive, comprar roupa de academia. É isso que eu tô precisando. Tá, beleza? Então eu vou tentar mostrar mais ou menos pra vocês como que eu vou fazer essa divisão e depois arrumar meu armário. Vou levar vocês pra um antes do meu armário, certo? Aqui, aqui, aqui... Sério, tá tipo intransitável. Aqui é onde a gente joga as coisas. Ali é onde eu já separei coisas que não me servem mais, só que a sacola não deu, então eu precisava separar direito. E aqui, sim, tem cabide vazio, porque... Enfim, meu armário não é mais isso. Isso não é bom pra mim, entendeu? Agora vamos tentar organizar isso da melhor forma que der. Gente, outra coisa. Em algumas partes do vídeo, minha olheira tá muito, assim... Tô cansada. Mas é realmente minha vida. Tá cansada. É... E luz, né, gente? Nessa luz aqui tá melhor. Mas ela não salva 100%. Fazer o quê? C'est la vie. No meio disso tudo, eu quase perdi meu telefone. Mas vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como eu separei e como já tá o armário. Aqui são as coisas que eu não quero mais, ou não são do meu estilo. Ou, por exemplo, esses shorts, eles agora em mim ficam muito curtos, muito colados. Eu já não tô mais nisso. Nessa sacola aqui também. Aqui são as coisas de João, que tava no meu armário, né? Meu noivo, que tava misturado. Então, já tava tumultuando. Isso aqui eu vou arrumar ainda, que é de biquíni e tem coisa espalhada. Isso daqui, gente, é o que eu precisei pra costureira. Vou dar um exemplo do porquê. O quê que precisa fazer. Não é nada demais. É só que, tipo assim, costura, sabe? Ó, aqui descosturou e aí rasgou. Ok. Aqui, mesma coisa. Ela tem uma fenda. E aí, toda vez essa fenda que eu, tipo, sentava, ó, ela abriu. E aí, ela tem que fechar até aqui. Esse daqui eu vou tirar a manguinha. Esse daqui é costura também. Esse aqui eu tenho que apertar, que já tá largo. Esse daqui é o zíper. Então, são coisas básicas. Essas aqui eu ainda vou ficar e só estavam bagunçadas. Tá desse jeito. Agora, aqui doendo do armário, a gente já consegue visualizar, né? Aqui são minhas blusinhas, tipo, cropped, né? Que não fica pendurado. E ali são as coisas da academia. Tá vendo que isso aqui é que eu vou testar. Eu comprei aqui. Eu vi, acho que no TikTok. E comprei, mas não testei ainda. Porque minha pele é muito sensível e é pra tirar o cravo do nariz. E aí eu tô com medo. Mas eu vou testar e vou mostrar pra vocês. Aqui é a minha coisa da academia. Tá vendo que não tem nada? Então eu preciso refazer isso. Aqui ficaram as saias. Calças e shorts. Olha quantos shorts eu tenho. E que legal. Mentira, tem shorts ali pra consertar ainda. Tá tudo aqui. Tem roupa pra lavar também. E até agora é isso. Vou dar um viso geral em cima dessa cama. Tipo, aquela hora que eu falo assim. Eu fiz, né? Olha. Tipo, não tem cama. Ou de um jeito ou de um jeito. Eu não sei nem onde que eu vou colocar essas roupas aqui. Acho que eu tenho uma caixa ali. Eu vou fazer, peraí. Eu tenho essa caixa aqui que tá vazia. Então essas roupas que eu vou botar pra venda. Que eu tenho que entregar. Vou colocar aqui. Vai ficar melhor. Finalmente terminei. Tô morrendo de fome. Mas que bom que eu comecei. Porque aí eu me forcei a terminar. Principalmente porque eu tô filmando pra vocês. Então a gente se força. Mostrar aqui. Cama tá vazia. Aqui é porque eu tenho que me desfazer. Disso aqui. Já foi tudo. Aqui, gente. Nessa mochila é o que eu tenho que levar para a costureira. E isso daqui e aqui é o que eu vou entregar pra quem vende. Onde eu vou vender essas minhas roupas? Tem uma pessoa aqui que ela faz um desapego. Arroba Feu Quero. Pesquisa aí no Instagram. Eles enviam pra todo o Brasil. Sério. Quem quer fazer um desapego tem fila. Tipo, o que eu vou entregar pra ela agora. Não vai entrar agora. Entra mais pra frente. Ela recebe muita coisa todos os dias. Vocês já viram aquela aí Girl Boss? Que ela vai, pega coisa, revitaliza e revende. É tipo isso. E são peças assim de super qualidade. Peças que nunca foram usadas. Ela vende muita coisa na etiqueta. De gente que compra, acha que vai usar, não usa. E o que eu faço agora? Ela revende. Então vale muito a pena seguir. Arroba Feu Quero. Inclusive, é lá que eu vendo minhas roupas. E se vocês têm algum interesse em ver alguma coisa minha, alguma roupa minha. Dá uma olhada lá. Que vai pra lá, tá? Não tem outro lugar. Vai pra lá. Inclusive, algumas coisas que eu vou mandar pra costureira consertar. Pra depois ir pro desapego. Porque nem tudo ali eu ainda vou querer ficar. E é isso. Olha, já tá... O visual aqui tá até melhor, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui ficaram minhas blusinhas. Né? Coisa mais fininha que não fica em cabide. Aqui são minhas coisas de academia. E tá misturado top, short, blusão. Tá tudo aqui. Pra ficar num gaço. Aqui estão as minhas saias. Gente, eu tenho coisas básicas. Tenho mais calça. Por quê? Porque eu trabalho de calça. Então, pra mim, é mais importante calça pro dia a dia. E porque eu não tô saindo muito, então eu não preciso das outras coisas agora. Shortinho, né? Pra domingo e tal. Lembrando que eu tenho coisa lavando, tá, gente? Não tá tudo aqui. Aqui são os meus biquinis. Biquini é uma coisa. Tá verão? Eu vou pra praia, assim, praticamente todo dia. Todo dia não, né? Não era eu por essa ser todo dia. Todo final de semana eu tô na praia. Então, todo final de semana eu boto um biquini diferente e tudo mais. Só que quando está inverno, é um sofrimento. Deixa eu botar pra cima de base que eu tô pronto. Mas quando é inverno é um sofrimento. Porque, tipo assim, eu fico... Não tem utilidade. Vou me desfazer e tal. Aí quando chega o verão, cadê meus biquinis? Não tem mais. Então, tá ali guardadinho. E ali vai ficar porque o verão vai chegar. Eu creio. Tô esperando. Então, eles estão aqui. Aqui são umas bujingangas que fica perdida pelo armário. Então, colocou tudo nesse patinho. Nessa primeira gaveta é onde fica... Ui. As íntimas e meias. Tá meio embolada, assim, porque tá sem par. Eu tenho que ir arrumar o par ainda. E aqui, pijama. E com a minha jantinha, eu me despeço de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Se vocês querem mais vídeo de arrumação. Arrumando alguma coisa. Sabendo mais das roupas que eu me desfiz. Ou como eu vou mandar fazer na costureira. Acompanhar na costureira. Qualquer coisa, gente. Comenta aí o que vocês querem ver que eu faço. Tá bom? Se inscreva. Deixa o like. Comenta. E é isso. Até outro dia. Beijo. Tchau. Tchau.